Música Música Em meados do século XIX, o trânsito de São Luís era por meio dos trilhos. Foram os bondes o primeiro sistema de transporte da capital maranhense. Mas também foi a desativação deles um dos pontos que já revelavam uma outra cara da cidade. Uma São Luís que dava sinais de que precisava crescer para outras áreas. O bonde elétrico vai ser desativado em 1966, aí já na segunda metade da década de 60. Nessa perspectiva de modernização também já. Quer dizer, o bonde convivia, já existiam muitos carros, já existiam alguns carros na cidade já na década de 60. Já existia um ônibus também circulando como transporte coletivo. Então aí nesse período, o bonde convivia com transportes coletivos como ônibus, já mais moderno. Até que em 66 o prefeito da época resolveu desativar, alegando, como se o bonde estivesse atrapalhando já esse novo trânsito da cidade. Então a substituição do bonde pelos ônibus como transporte coletivo também é um traço desse desenvolvimento e dessa modernidade que a cidade de São Luís começa a buscar a partir desse período. Década de 70, São Luís já não era mais a mesma. Dos bairros mais restritos à região do centro histórico, a cidade logo foi ganhando cara nova. Transição marcada por uma ponte que começava a ser erguida, ampliando o acesso ao lado oposto, de onde a população basicamente estava concentrada desde que a capital havia sido fundada. E é nessa fase que São Luís vai experimentar novas possibilidades do crescimento urbano e também habitacionais. A construção da ponte foi uma espécie de passagem simbólica para o futuro que estava sendo construído na história da capital maranhense. Novos bairros e conjuntos surgem desse lado, uma nova cidade do outro lado da ponte, com um movimento de transição que vai se consolidar nas décadas de 80 e 90. O processo foi mais acelerado a partir de 1970, exatamente porque tivemos alguns fatores de crescimento, como a construção da ponte do São Francisco, que viabilizou a apropriação para a cidade do setor norte, que inclui São Francisco, Ponta da Areia, o Calhau, na direção, passando pelo Renascença, e culminou no dinamismo, induzindo a ocupação a partir dos usos residenciais e comerciais. Há 51 anos, o seu João chegou à capital para trabalhar e foi no São Francisco que o aposentado, de 79 anos, buscou moradia. Na época, não existia praticamente nada na região, a não ser mangue. Aí, a gente tinha uma casa ali na beira da Maré, depois que eles entulharam, eles indenizaram, a gente comprou uma ali na rua 7, e hoje em dia eu moro na rua 10, que é aqui, essa rua aqui exatamente onde era o manguezal. Aqui o movimento era diferente, São Francisco era pequeno, aí foi crescendo, entulharam essa ilhinha, esse manguezal todinho, e aí a ilhinha cresceu, porque a gente tem gente em quantidade, a cidade ficou grande. Eu estava contando para minha filha, ainda agora que minha filha aqui, fazia a dor, a gente olhava tanto caranguejo morto, quando eles entulharam esse manguezal, atrapou os buracos dos caranguejos, eles morreram tudo. Isso aí era Bahia, era manguezal. E foi como um salto que São Luís disparou no crescimento para o setor norte. Então, com a ponte, vai permitir que a cidade se desenvolva do ponto de vista urbano para o outro lado da margem do Rio Anil, para o lado esquerdo da margem do Rio Anil, surgindo aí novos bairros, novos conjuntos habitacionais, como o São Francisco, o Renascença, o Calhau. E aí a gente também vai perceber uma característica, é que a elite ludovicense, que antes habitava no centro, ou então em bairros próximos ali do centro, como o Apicum, a partir aí da década de 70, e depois esse processo vai se consolidar na década de 80 e na década de 90, ela vai se deslocar para o outro lado da ponte, para esses bairros como o São Francisco, depois o Renascença e o Calhau. E até hoje você percebe esse movimento contínuo de expansão. Quer dizer, hoje também já existem novas áreas de moradia de uma elite mais favorecida, como a própria Pontadaria, que é chamada de Península Pontadaria. Então você observa que a cidade cresce, a dinâmica social vai mudando, a elite também vai se deslocando, vão surgindo também com esse desenvolvimento todo que São Luís teve. São Luís hoje, segundo dados do IBGE recente, já tem mais de um milhão de habitantes, quase um milhão e meio de habitantes. É que ele fosse crescendo devagarinho, mas quando cresceu foi de vez. Depois que eles olharam esse manguezal aí, essa cidade ficou enorme. São Francisco era pequenininho. A região desse lado da ponte ainda concentra a maior parte da elite ludovicense e não para de crescer. Mais recente com a expansão da Península. Apesar do desenvolvimento, alguns contrastes revelam as desigualdades nas moradias, mesmo em área nobre. A cidade capitalista, ela vai revelar, de um lado, uma série de benesses, referentes ao avanço da sociedade, de outro lado vai representar aquilo que o sistema capitalista é, que ele é desigual. E essa desigualdade vai aparecer quando você vai analisar as áreas residenciais ou determinado bairro. A primeira questão é que com isso vai aparecer a contradição do próprio sistema, que por ser desigual, ele vai proporcionar para um pequeno grupo de pessoas condições mais acima, enquanto deixa uma maioria em condições de dificuldade. E na área residencial isso vai aparecer. Porque se você não consegue participar do sistema oficial de habitação, que inclui o público e o particular, a partir dos critérios que são exigidos, você vai ter que morar em algum lugar. Alugando um barraco, alugando uma kitnet, ou produzindo sua própria área residencial, através de palafitas, áreas de ocupações, ou como em São Luís é muito conhecido, a área de invasão. E isso tem uma localização que procura acompanhar aquelas áreas residenciais que têm maior infraestrutura, principalmente em relação a unidades de saúde, estabelecimento de escola, instituições financeiras, a linha de ônibus, coisas que facilitam o dia a dia das pessoas. Fora a questão ambiental. Então o que a gente pode pensar sobre isso é que as classes mais favorecidas, a elite, vamos dizer assim, ela está sempre se deslocando, na medida em que ela está sempre buscando um local distante, diferente, enfim, isso faz parte da dinâmica, enfim, do próprio capitalismo. O fato é que ao longo desses mais de 400 anos a gente percebe que essas classes mais favorecidas elas saem do centro, vão para o outro lado da ponte, hoje estão na ponta da areia, então é uma característica, enfim, dessas próprias classes sociais, que buscam cada vez mais, de certa forma, se distanciar das periferias, na medida em que o crescimento e o desenvolvimento da cidade também trouxe ocupações, trouxe, enfim, periferias. E isso é uma contradição. Então, ao mesmo tempo que traz habitações melhores, bairros melhores, enfim, mas também traz, no contraponto, por outro lado, enfim, ocupações periféricas nesse sentido. Oh, 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 oh Outro dia me disseram que o amor nasceu aqui, saiu de trás do sol Com um jeito de guri, tanto novo como leve O amor nasceu aqui, saiu de trás do sol Com um jeito de guri, tanto novo como leve O amor nasceu aqui